E aí galera, tô começando aqui mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um minigame pra vocês que é o Craft of Duty E como eu não tô sozinho, não dá pra dar um pipoca sozinho, eu tô com o Cross e com o Blackhaw lá do canal KVCrap, se a prazerem aí galera E aí galera, e aí galera, e aí galera, e aí galera, eu estou lindinho galera, eu moro, eu moro, eu moro aqui, eu moro aqui, eu vou me cegar, aqui da p*** Toma coco, toma coco, toma coco, morre com os coco Ai droga, quase eu morro velho Cara, vocês ainda não conseguiam me matar O que que cê disse? Me deu um headshot Toma coco, toma coco Ah, velho, essa parada é muito paia Ah, vocês estão de dois e eu não posso jogar coco Ah, você joga 500 mil? Joga coco Eu só tenho 25 Eu não posso gastar mais não Morri nessa bagaça Olha o caralho Meu headshot tá bugado Eu tô mirando em você, seu pedorente Ah, tu quer matar de sniper? Morreu, cara Você morreu? Ai, caraca Chapral Olha o brakão voltando Ah, droga, o brakão matou, cara Ó, começou a chover, cara Extensão Ai, carai, passei que era o cross Ah, velho Me matou com a granada Mano, pra mim comer já trava Ah, droga, minha arma tá carregando Sai de perto Aparece aqui, cross Aparece Olha o desgraçado Olha o desgraçado da facada Vem, cês da mãe Caraca, você tirou pela parede Chaprago Chaprago Valeu, headshot Eu vou ficar te matando no spawn aqui toda hora Tá bom, chega Granete Morreu, cara Tipo, o cross morreu e o nick dele ainda ficou andando pelo jogo, tá ligado? Tipo, a alma dele ficou correndo Morre você também, mata o meu amigo Toma, troco Foge Caraca Ai, desgraça, a granada me matou Achei pouco Devia morrer pedindo pão Toma, granada Porra, me encerraram, cara Ah, vai cegar a tua avó, cara Cega a mãe Por que tu não cega a tua mãe? Cega a tua mãe, filho de desgraça Peraí que eu te dou um tipo de bazuca, velho É sério, eu vou te dar um tipo de bazuca Eu tô com ódio, velho Não, eu sei uma coisa melhor Pega coco Toma coco Filho da mãe Oh, fica cego Caraca, o que aconteceu aqui? Toma, bomba Toma, bomba Toma, amigo É o que que você falou? Ai, o cross me matou, meu Deus O cara do próprio time Tem friendfire aqui, velho Os amigos se matando Oh, cross Eu Olha aqui Onde? Aqui Ah, não, cara O Black Costa tá me matando pelas costas Eu vou ter que comprar um cachorro Ah, não Ele vai morrer Ele vai aguentar Ah, granada Cega a mãe, miserável Cega a tua mãe Toma coco Toma coco Toma, morre Filho da puta Eu morro Eu tô vivo Não, eu tô matando o Black Costa Ai, morre Peguei no burro No passo do calango No passo do calango tentando me matar Morre Ah, droga Eu errei Eu vou ativar Mais dois Se matou Auto-click Ai, que aconteceu aqui Radug Eu nasci no lugar errado Essa é bugada Eu meu pai Acho que é massa Oh, me pegaram pelas costas Seu hack Bora, rodada só de faca Ei, como assim eu te matei, cara No meu chate apareceu que você tinha morrido Você continuou a ouvir Oxi Esse louco atravessou a parede e me matou De onde é que saiu esse cara? Seu jumper Seu jumper gay Eu sou a minha, já vem Mais coco Toma Toma o faca Na verdade, isso é uma pena, cara Morre, puta puta Morre, desgraçado Cláudio, ele tá divulgando? Tá Eita porra NiceCraft Você tá bugando meu amigo? Não Não tô fazendo isso, cara Relaxa Coraz, olha pro teto Você tá olhando o teto? Ai, desgraça O cara Ah, como ele me acertou Essa bala atravessa Vidro? Te deu um headshot Aqui fica calado Ah, cara Que viagem Não, Black O'Wire é um secreto Eu vi o campeão Ó, três headshot seguidos Só tem uma coisa a dizer Nessas horas Já falaram Porra Fiquei privado Ladycraft Play Ai Que vossa Isso que tá andando a chuva de bomba Ah, velho Tá atacando mosquitos Negócio daquele Vem aqui fora Não preciso Tenho arma Oxe Ah, não vale, cara É dois caras Ah, não, velho Vamos ver três, cara Cada um por aqui Ué, calou todo mundo? Calou? Nerdcraft, você sabe que eu sou da CIA, né? Você é do headshot Para a área vialando Nerdcraft, você sabe que eu sou da CIA, né? Você sabe que eu tenho uma bazuca, né? Destrói a gente da CIA Filho da puta Ele ficou parado Eu tava tentando atirar com a bazuca, cara Ah, explode a mãe, cara A gente já tá bom, né, cara? Vamos terminar esse vídeo? A gente deixa pra gente jogar um pouco Tá bom já Olha, pra trás Eita, poxa Vamos se juntar todo mundo aqui Vamos se juntar todo mundo aqui Espera aí, espera aí Vai lá no mesmo lugar Ah, velho, eu tô de Steve Eu não entendi Eu compro um mine original E só ando de Steve Acho que é porque é 1.6.4 Sei lá Vem vocês É, eu também tava de Steve, né? No meu spawn Vem, no meu spawn Eita, poxa Calma aí, tô chegando aí Ah, se me cegou Como eu vou terminar o vídeo cego? Ué, você tem que... Vamos terminar a ajuda aqui do lado É sério Vamos terminar agora o vídeo A droga Ai, caraca Tá, vamos matar aqui Tá bom, cara Parou de graça Vamos terminar o vídeo Ah, não, Cros Para de graça no final Bom, aí eu não trago Mais alguns episódios Deixa eu dar uma batida Que estão preparando já Para quando eu terminar o vídeo Então é isso, galera As suas últimas palavras, galera Chaplau 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 Ah, explode tudo Depois da galera Seja aqui Dá like, favorito Toma no mundo Like, favorito Falou, valeu E até a próxima Tchau, tchau Tchau